Música Alunos da escola Broca Meirelles em Guarante Coetá realizam atividades educativas visando refletir o consumo consciente de energia. Cidadãos gotitinquetaenses são ouvidos para falar sobre o que pensam sobre o consumo e economia da energia. Essas e outras notícias você compara agora no JBL, Jornal Broca Meirelles, sempre ligado em você. Música Bom dia! Bom dia! O assunto de energia elétrica preocupa a todos, mas tem sido difícil economizar nos dias de hoje. Porta Mariana Araújo foi às ruas da cidade para saber dos munícipes como eles enfrentam tudo isso. Aqui na pressa, Conselheiro Rodrigues Alves, no coração da cidade de Guaratinguetá. Vamos ver o que os munícipes dizem quando o assunto é economia de energia. Você é daquelas que economiza energia ou usa sem pensar? Economiza energia, com certeza. Eu economizo as luzes, são acesas, as lâmpadas, na medida do que usa. Que dia que o senhor nos daria para economizar energia em nossas casas? Não demorar muito no banho, evitar deixar as luzes acesas quando sair de casa, para não ter problema depois de poder cortar até as suas luzes. Economizar bastante, principalmente na hora do banho, que é onde as crianças mais abusam, é onde eu mais oriento eles para eles estarem economizando. É isso aí, sabendo usar, não vai faltar. Mariana Araújo para o jornal Broca Meireles. Sempre ligada em você. O bom uso de energia também contagia as salas de aula. A escola Broca Meireles, em Guaratinguetá, está realizando isso com todos os alunos. A repórter Mariana esteve por lá e conferiu de perto essa grande empreitada. A escola Broca Meireles, entendendo essa necessidade, proporciona aos seus alunos de todas as séries uma boa reflexão sobre o assunto. Mesmo brincando, os alunos estão engajados nessa causa. E o lema é, sabendo usar, não vai faltar. Bom dia, professora. Como a senhora vê o tema economia de energia ser abordado em sala de aula? Bom dia. É muito importante abordar esse tema, porque as crianças, desde pequenas, vão entender a importância de economizar energia. Por que você acha importante estudar o tema energia aqui na escola? Eu acho importante para a gente aprender a economizar energia, para ensinar o próximo a economizar, e para o próximo ir passando para o outro, para o planeta sair bem. De fato, é uma iniciativa de grande importância a todos os alunos, que brincando, já criou a consciência de economia. Maria Naraújo, para o Jornal Broca Meireles. Moradores do bairro Campo do Galvão, em Guaratinga Itá, foram abordados para ver se estão conseguindo economizar energia nos últimos meses. A notícia completa com a repórter Maria Luíza. Aqui no bairro Campo do Galvão, na cidade de Guaratinga Itá, os munícipes nos contam se tem conseguido economizar energia elétrica. E a resposta, doeu no bolso. Juntos dois meses, julho e agosto, aumentou 40 reais. Para mim, foi muito alto. E o que você acha necessário repensar em casa, para que o valor da conta venha ainda mais baixo? Marbanho menos demorado, pagar as luzes e lavar a roupa uma vez na semana. Então, dependendo desses dois aumentos, já estou em reunião com a família, ver o que é possível para nós diminuir esse valor. É, sabendo usar, não vai faltar. Maria Luíza para o Jornal Broca Meireles. Sempre ligado em você. Como será que a Casa de Lei de Guaratinga Itá vê a questão do bom uso de energia elétrica na cidade? A repórter Maria Fernanda esteve na Câmara Municipal e trouxe maiores informações. Aqui na Câmara Municipal de Guaratinga Itá, vamos em busca de uma palavrinha do presidente. Bom dia, Maria. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer mesmo participar com vocês. Bom, presidente. O nosso assunto é a economia de energia. Como o senhor vê essa questão aqui com os munícipes? O momento é preocupante. É um assunto que nós temos debatido muito aqui dentro da Câmara Municipal, procurando sempre orientar os nossos munícipes, atentando eles a essa questão da energia dentro da nossa cidade e de todo o país. E vem cá, cá entre nós. Lá na sua casa, no seu cantinho. O senhor é daqueles que economizam energia ou é daqueles que demoram no banho, deixam a luz da cidade sem necessidade e ligam o ferro de passar várias vezes no dia? Não, eu sou muito econômico, tomo muito cuidado, até porque nós sabemos que a energia tem duas vertentes. Além da energia, preservar também o nosso meio ambiente sem desperdício, nós temos também uma economia financeira que pode também ser gerada com essa economia dentro do desperdício de energia. É isso mesmo, presidente. Maria Fernanda para o Jornal Proca Meirelles. Sempre ligado em você. É, é assim, com tanta inspiração e boas dicas, ficamos por aqui. O Jornal JPM volta em breve com novas notícias. Bom dia! Bom dia e até breve!